Bom dia a todas e todos. Começamos, então, a segunda palestra da manhã do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, a palestra audiodescrição, contando que os olhos não podem ver. Nosso palestrante é o Felipe Mianes. O Felipe é graduado em História pela PUC Rio Grande do Sul, mestre doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Educação pela UBRA, audiodescritor de diversos produtos, tem larga experiência como formador e pesquisador nas áreas de inclusão, acessibilidade e audiodescrição. Felipe, que já foi citado lá no início da programação, na palestra da professora Marilene Costa, quando nós falamos do documentário a todos, então, acho que muitas pessoas que estão conosco aqui, Felipe, já te conhecem, conhecem a tua trajetória. Em nome da organização, já te agradeço previamente pela tua disponibilidade de estar conosco, é um prazer poder te ouvir. Quando nós começarmos a falar sobre debater, depois trazer as perguntas, eu já tenho várias coisas que eu quero comentar e perguntar para a ti, em decorrência da nossa aproximação e também de ter assistido o filme todos, mas vou deixar as perguntas para depois, tá bem? Então, o Felipe vai falar para a gente um pouquinho sobre a temática e depois, então, fazemos as perguntas. Lembro que a gente está, então, utilizando agora a plataforma da UFPEL novamente e com a transmissão direta via Facebook. Tá bem, Felipe, a palavra é toda tua, bom dia. Olá, bom dia. Desculpas por algum eventual problema de aula, que eu tive problemas técnicos aqui. E aí, qualquer coisa eu repito, me avisa para eu repetir novamente. Agradeço a sua organização, o convite que me foi feito, muito honrado, porque é muito liberal e no momento de obscurantismo que a gente vive, só o crescimento e a cultura podem nos salvar. Então, eu acho muito importante esses seminários, porque, afinal de contas, nós produzimos ciência. É uma coisa melhor de moda no Brasil, mas que é muito importante para o Brasil. Eu peço que me avise quando faltar 10 minutos, por, e depois quando faltar 5 minutos, que eu não consigo controlar o tempo aqui, e eu saio. Ok, te aviso sim, fica tranquilo. Bom, então, já falamos um pouco sobre a descrição aqui no Inágeno, mas é sempre bom relembrar, para quem assistiu outras palestras, que a audiodescrição é um processo de adução visual intersemiótica, do meio verbal, do visual, do meio verbal. Ou, como a gente gosta de dizer, transforma imagens em palavras, seja para pessoas com deficiência visual, ou para pessoas com outras deficiências, conforme algumas pesquisas também. E, em processo de hoje, a descrição, que essas imagens transformam em palavras, é um trabalho feito em equipe. Esse trabalho de equipe, feito pelo roteirista, é aquele que traduz as imagens, descreve essas imagens, pelo narrador, que é aquele que vai dar voz a roteiro de audiência, e, em terceiro lugar, o menos importante, talvez até porque é a minha função da equipe, que é o auditor consultor, que é uma espécie de validador dos roteiros. E, normalmente, hoje, nós somos co-partícipes dos roteiros, na maioria de vocês. Eu vou falar um pouco sobre quem é o consultor, em audiodescrição, e qual a função, não só no processo técnico, mas na participação social da pessoa com deficiência visual, nos processos de acessibilidade cultural. Qual a tendência de se achar que a pessoa com deficiência visual, e a pessoa com deficiência, tem uma participação, sirva, no processo de acessibilidade cultural. Felipe? Sim. Eu vou precisar te interromper, porque está falhando muito o teu áudio, a gente não está conseguindo te acompanhar. Meu Deus do céu. Eu vou tentar recorrer aqui. Está bem, a gente te aguarda. Bom, bom dia novamente, e gostaria de agradecer o convite da organização, principalmente no momento em que a gente vive, que é necessário valorizar a ciência, o conhecimento e a cultura, porque é só isso que vai nos salvar desse obscurantismo em que nós estamos inseridos. Então, seminários tão qualificados como esse são fundamentais nesse nosso processo. E participar dele, para mim é uma honra. Então, desde já, eu agradeço o convite. E eu vou falar sobre consultoria em audiodescrição, ou sobre o papel do audiodescritor consultor, da pessoa com deficiência visual no processo de audiodescrição. Bom, já se falou um pouco sobre audiodescrição aqui no seminário, então eu vou tentar fazer um resumo mais breve. audiodescrição é uma tradução visual do meio, uma tradução visual intersemiótica do meio visual para o meio verbal. Ou, como nós carinhosamente dizemos, transformar imagens em palavras. E nós temos um trabalho em equipe para fazer uma audiodescrição. Claro, existem audiodescrições que são feitas apenas por uma pessoa, mas, geralmente, é uma equipe. E deve ser uma equipe. porque nós temos o audiodescritor roteirista, que é aquele que faz a tradução e escreve o roteiro, o audiodescritor consultor, que é aquele que participa do roteiro como usuário e, ao mesmo tempo, conhecedor da técnica de audiodescrição. Ele é o representante dos usuários com o devido conhecimento dentro da equipe de audiodescrição. E eu vou falar mais sobre isso mais adiante. E o audiodescritor narrador, que é aquele que vai dar voz a esse roteiro de audiodescrição. Bom, dito isto, é interessante notar que eu vou falar sobre consultorinha em audiodescrição e isso é uma função estritamente das pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou com baixa visão. E todos vocês vão apenas me ouvir e não me ver. É um meta exercício. As pessoas que não enxergam estão absolutamente confortáveis porque já não estavam me vendo mesmo. E vocês que me ver vão ter que exercitar a imaginação. É até uma... É... É algo bem interessante, eu diria. E... Bom... Agora, vocês podem me perguntar, todas as pessoas com deficiência visual podem ser consultoras em audiodescrição? Todas podem, não qualquer uma. Eu quero dizer com isso é que é uma condição básica do audiodescritor consultor ser uma pessoa com deficiência visual? Sim. No entanto, ela precisa passar por um processo de formação, várias horas de curso, conhecer não só a audiodescrição como usuária, mas conhecer como funciona o roteiro de audiodescrição, como é a audiodescrição para cada tipo de produto específico, e entender todas as partes do processo, desde a concepção do roteiro até a narração do produto final. Isso significa dizer que não basta ter deficiência visual ou estudar para ser audiodescrição ou plano. Isso não é apenas fazer um curso de formação de audiodescrição em 20 horas e achar que é audiodescritor. Nós temos uma longa caminhada pela frente, desde o início da formação até se consolidar como um profissional da área. Também é interessante notar, porque, como eu disse, nós somos os representantes dos usuários de audiodescrição, dos usuários de audiodescrição, não somos só o objeto, nós somos os pesquisadores também, o que nos confere bastante protagonismo. O processo de consultoria em audiodescrição tem um marco inicial, o que não significa que tenha começado, mas é o que a gente considera. quando o Bernd Benek resolve convidar pessoas com deficiência visual para compor junto com ele uma equipe de audiodescritores para a televisão alemã e para outros produtos lá na Alemanha, porque, para ele, a opinião do usuário de audiodescrição era fundamental na composição do roteiro. Então, por uma série de questões, dentre elas, a impossibilidade de alguém que enxerga ter um olhar e uma perspectiva sobre um produto a ser audiodescrito semelhante à do seu usuário. Ou seja, é necessário que haja uma validação por parte desse usuário do produto. Então, inicialmente, se chamava esses consultores, se mostrava o produto pronto e eles opinavam. Isso está bom, isso não está, está bom ou está ruim. Era inicialmente isso. no Brasil pensou dessa forma como uma avaliação de um produto já acabado e depois, posteriormente, aos 2000, nós tivemos algumas mudanças e desenvolvimentos. por exemplo, em 2003, nós tivemos os primeiros consultores em audiodescrição no Brasil. Lembrando que a audiodescrição chega ao Brasil em 1999 com a professora Bel Machado. Ela já trabalhava diretamente com o público com deficiência visual lá no Instituto de Cegos de Campinas. Ela descrevia os filmes, pausava em alguns momentos para debater com os espectadores, que não era exatamente uma consultoria, mas precisava a partição com deficiência no processo de audiodescrição também. Em 2003, com o festival Assim Vivemos, a gente teve os primeiros filmes com consultoria em audiodescrição no Brasil, mas ainda muito numa lógica como eu coloquei anteriormente, de apenas validar o roteiro de dizer se ele está bom ou se ele está ruim. Os anos foram se passando de alguma maneira com também com o interesse das pessoas com deficiência visual. Em todo esse processo de documento, da audiodescrição, do desenvolvimento da audiodescrição, foi primordial. E de uma perspectiva de dizer o que faltava ou o que estava em demasia num roteiro de audiodescrição que muitas vezes era uma pergunta meramente retórica, porque os roteiros já estavam gravados e mixados e se entregava o produto pronto e perguntava se está bom ou está ruim. Se tivesse ruim, não ia gravar. Acontece que com o desenvolvimento da inclusão no Brasil, com o desenvolvimento de políticas educacionais, de políticas públicas de inclusão que a gente sabe que não é o ideal mas é o possível nós como pessoas com deficiência usual porque tenho baixa visão também posso me considerar dentro desse público tivemos um incremento educacional conseguimos chegar no ensino superior conseguimos ter acesso aos meios culturais também mais fartamente ainda deixamos muitíssimo longe do ideal e é é preciso notar esse contexto porque é a partir dos anos do início dessa segunda década do século 21 em que o trabalho de consultoria em audiodescrição ele começa a ficar de uma forma mais consistente tanto em quantidade quanto em realidade uma diferença que também explica o fato de nós termos audiodescritores consultores no Brasil muito qualificados e mais requisitados do que em outros países e existem muitos lugares ainda em que não se trabalha com consultoria em audiodescrição poderia citar vários na verdade mais do que os que eu poderia citar onde tem no Brasil houve uma lógica diferente da construção dos audiodescritores e da formação de audiodescritores se na Europa e nos Estados Unidos eram basicamente pessoas que trabalhavam com tradução visual e que tinham disciplinas ou faziam cursos de audiodescrição aqui no Brasil não a coisa toda não começou pelo ponto de vista acadêmico mas sim de pessoas que já trabalhavam com inclusão começarem a fazer audiodescrição então se em muitos países da Europa e nos Estados Unidos estes acadêmicos muitos deles sequer tem contato com o público da audiodescrição então eles fazem audiodescrição sem contato com o público aqui os audiodescritores começaram a fazê-la por terem contato com o público isso torna a audiodescrição brasileira muito qualificada porque indiretamente ela tem a participação do usuário e isso confere também ao audiodescritor consultor brasileiro um papel importante de participação e até torna a audiodescrição brasileira um pouco diferenciada porque nós sempre fizemos ou quase sempre o nada de nós sem nós que é o conhecido lema que ainda hoje se tenta em muitos lugares e não se consegue e nós temos quase que desde o princípio como esse consultor ele já começa num patamar praticamente de igualdade eu diria com com os roteiristas e com os demais audiodescritores inclusive os que fazem apenas locução nós nos desenvolvemos também nos capacitamos também como profissionais e aí vocês podem se perguntar como um audiodescritor consultor e é uma pessoa cega ou com baixa visão pode fazer uma tradução visual através do conhecimento isso significa dizer que nós estudamos a audiodescrição não só intuitivamente como usuários e através desse processo de formação nós estudamos as linguagens cinematográficas estudamos as linguagens teatrais estudamos a história da arte para fazer audiodescrição de produtos artísticos de obras de arte e de instalações artísticas e o processo metodológico embora tem as suas variantes mas de maneira geral é mais ou menos comum também foi se transformando nesses últimos 10 anos com o passar do tempo a participação quando a deficiência usual nos roteiros de audiodescrição começou a aumentar cada vez mais então antes como eu disse a gente apenas dizia se estava bom ou se estava ruim então ao longo desses anos nós fomos adquirindo o protagonismo de hoje em dia assinarmos em co-relação em co-roteiro com os roteiristas porque nós geralmente inferimos também no na construção do roteiro inicialmente e eu vou falar do meu método de trabalho e outros tem outros métodos quando eu recebo sobretudo um material audiovisual que é o campo de trabalho em que eu me insiro mais fortemente eu trabalho muito de descrição de materiais audiovisuais e de obras de arte quando é um filme por exemplo que é o mais comum o audiodescritor ou a produção da obra manda o arquivo para que eu assista o filme e eu enquanto o roteiro está escrevendo o filme eu assisto pelo menos umas duas ou três vezes o filme antes do roteiro chegar para mim eu assisto uma vez sem olhar para a tela eu consigo enxergar um pouco depois de ver todo o filme e anotar o que eu senti falta eu vou olhar para a tela assistir de novo e olhar para a tela e verificar o que é que se resolve visualmente para quem tem baixa visão e que faltou quando eu não olhei para a tela isso me dá uma base mais consistente para quando o roteiro de audiodescrição chegar para mim eu já tenho uma ideia conceitual do filme de saber de que obra se trata de que gênero se trata quem são os personagens mas também do que mais é necessário naquela audiodescrição e aí nós temos três unidades tradutórias base que é personagens personagens ambientes e acontecimentos então eu já sei mais ou menos o que precisa ser mais descrito em cada obra o roteiro de audiodescrição chega para mim geralmente completo mas há vezes em que ele é fracionado em três partes em duas partes em quatro partes enfim e eu leio esse roteiro comparo com aquilo que eu senti falta e começo em seguida a fazer parte a parte cada tradutório eu vou vendo o que eu acho que que é necessário reformular ou não naquele roteiro se outrora nós dizíamos esse roteiro está ótimo esse roteiro não está bom hoje não só eu digo quando eu acho necessário que algo seja modificado eu não só aponto o que deve ser modificado mas como deve ser modificado então eu mostro o problema e ofereço a solução porque como audiodescritor que sou posso fazê-lo não sou apenas um usuário isso num roteiro em geral depois a gente vai faz parte a parte e depois olha lê o roteiro novamente como um todo e vê o filme de novo para ver se escapou alguma coisa para ver se de repente algum apontamento lá no início foi resolvido no fim ou no meio ou uma revisão mesmo e depois enviamos para os roteiristas que vão acatar ou não as nossas observações a maioria retorna para a gente mostrando colocando em destaque ou cada um tem seu método se aceitou ou não uma determinada modificação e se não for aceita via de regra nós debatemos sobre ela não há uma decisão sumária do roteirista ao dizer não eu respeito a tua sugestão mas não vou usar existe um debate sobre elas muitas vezes esses debates duram horas ou minutos dependendo de quem está fazendo é é e em seguida esse roteiro depois de deliberado pronto para ser gravado a gravação do roteiro a narração desse roteiro também deve passar por um consultor porque muitas vezes há modificações durante a gravação ou seja uma frase que se pensava que caberia não cabe tem que modificar ou a locução ela é muito arrastada ou muito rada e a gente como ouvinte também precisa fazer parte dessa desse processo porque afinal de contas é o principal eu digo eu digo que uma locução ruim estraga um trabalho de um roteiro de audiodescrição por exemplo porque é o canal de entrada da informação para o usuário isso faz com que a gente precise participar de todas as partes inclusive na consultoria das narrações eu por exemplo quando assisto a um filme uma série já comento com o roteirista esta série aqui ou este filme demanda uma audiodescrição de uma voz masculina ou de uma voz feminina mais aguda mais grave mais mais suave ou mais pesada isso eu já conto quando leio o roteiro já repasso muitas vezes não tenho o que fazer porque como nós temos questões relacionadas a parte financeira e de custos no Brasil isso nem sempre é possível e muitas vezes é o próprio audiodescritor narrador que faz o audiodescritor roteirista que faz a narração dos seus roteiros mas sempre que necessário sempre que possível é importante que haja essa essa participação também nesse quesito eu não sei quanto tempo eu tenho ainda deserrito meio no voo cego literalmente mas ainda tem uns dez minutinhos Felipe enfim e não só a participação instrumental pessoal de ciência visual como deserrei por favor me diga quantos minutos eu tenho ainda tem uns dez minutinhos Felipe Felipe me ouves oi Felipe ok bom essa participação mais instrumental com deficiência visual nas equipes de audiodescrição como consultora ela também traz consigo uma outra forma de participação que é a participação institucional dentro do processo de reivindicação de audiodescrição nós atuamos como representantes do público usuário de audiodescrição na sua maioria pessoas cegas ou com baixa visão isso quer dizer que nós não fazemos a audiodescrição ou a consultoria da audiodescrição só de acordo com as nossas convicções ou com aquilo que nós estamos enxergando ou não mas se nós pensamos num público médio para que a maioria das pessoas eu não posso usar uma linguagem muito coloquial e também não posso usar uma linguagem muito rebuscada como chamar um meio termo esse meio do caminho a gente encontra tendo contato com nossos pares perguntando para amigos para colegas de trabalho e para outras pessoas que assistem os produtos e para que participam das audiodescrições em que nós estamos ou nas demais olha é essa gente está boa foi contemplado foi e ficou indígena e nós não somos representantes daquilo que nós entendemos nós achamos que é mais de um público médio entender eu por exemplo aqui as pessoas com deficiência visual conheciam também a linguagem citográfica ou seja para descrever material audiovisual nós precisamos falar de planos precisamos falar de câmera precisamos falar é é de enquadramento porque a linguagem cinematográfica pressupõe a existência da câmera a existência do plano porque a diferença entre um filme do Tarkovski e um filme da Globo é a linguagem ou pelo menos a forma como a linguagem é apresentada e se eu igualo as duas sem falar de plano sem falar de enquadramento sem falar da direção de arte eu vou estar fazendo uma radionovela e não uma audiodescrição de filme e o usuário vai conhecer a história mas não vai entender o que linguagens que e e e e e que que há nesse produto então é então é preciso entender Felipe Felipe perdemos o teu áudio? Felipe, tu nos ouve? Pessoal, estou verificando aqui, caiu a conexão do Felipe, acho que ele deve estar voltando. Oi, Felipe. Como eu dizia, essa participação na linha, o entendimento da linguagem cinematográfica e da linguagem artística é necessário, porque não é só dizer o que está na imagem, não é só dizer o que nós estamos vendo, mas sim proporcionar a sensação do olhar. E isso vai muito mais lá para o lado da filosofia e tal. Mas essa necessidade que nós, como representantes do público, precisamos colocar para os roteiristas de audiodescrição e também levar para o nosso público ou para os nossos colegas usuários, nunca deixamos de ser usuários também, que reivindiquem a audiodescrição. Então, nós somos os representantes do público, mas sozinhos nós não vamos conseguir fazer quase nada. E o que eu estou querendo dizer com isso? que o cego com baixa visão precisa reivindicar que haja audiodescrição nos produtos que ele gostaria e que ela gostaria de usufruir, seja nos streamings, seja no cinema, seja aonde for. Chegar e dizer, olha, tem audiodescrição aqui? Não, não tem, mas por que que não tem? Nós somos os representantes, mas nós precisamos da ajuda de todos. Principalmente no atual momento em que a cultura brasileira vive. E só há um entendimento dos produtores da linguagem, na maioria deles, da linguagem financeira. E a gente precisa fazer pressão, não só como um direito, mas como consumidores de audiodescrição. E aí nós, consultores, temos um papel também importante de participação social dentro da audiodescrição. que é atuar nos grupos de discussão, que é reivindicar o direito de cada vez mais pessoas terem audiodescrição, participação nas associações de audiodescrição, que, em que pese terem morrido, mas passam bem, mas, enfim, participarmos como pesquisadores de audiodescrição, levarmos o nosso ponto de vista na representação e na participação social. não apenas na participação instrumental nas equipes de audiodescrição, mas também como profissionais, produtores de cultura e como nós, pessoas com deficiência, que produzem cultura, que produzem acessibilidade, percebem essa área. Porque é um olhar diferente daquele que não tem deficiência para aquele que tem. Não estou fazendo um juízo de valor de que é melhor ou que é pior, mas ele é diferente. E incluir os diferentes na discussão não é discutir sobre eles, mas discutir com eles. E esse, e a participação da pessoa com deficiência usual, tanto nos roteiros e nas equipes de audiodescrição, quanto nessa discussão mais macro de que rumos a audiodescrição brasileira vai levar. E do que nós queremos para a audiodescrição brasileira. Por exemplo, eu, hoje, falo isso acho que publicamente pela primeira vez, mas já escrevi algumas coisas que estão para sair, eu espero pelo menos, sobre a necessidade de uma revisão da norma técnica da BNT sobre a audiodescrição no Brasil. Porque lá está como sugestão que haja a consultoria em audiodescrição. E eu acho que não deve ser uma sugestão, deve ser uma obrigação. Existem outros pontos também que precisam ser revisados, quanto à linguagem, quanto à forma de construir os roteiros, e outras sugestões que são mais técnicas, que demandariam mais tempo. Mas eu estou dando só um exemplo de que participação deve haver. E claro que nessa construção da norma técnica, chamarem os consultores e aí, de alguma maneira, encontrar uma representação, para que nós estejamos lá participando diretamente desse processo novamente. Então é mais do que há dez anos atrás, dizer se o roteiro está bom ou não. É reivindicar o direito a ter cada vez mais audiodescrição, a produtos cada vez mais variados, a ter uma co-participação nos roteiros de audiodescrição. E algo importante também nessa participação social, batalhar para que a audiodescrição seja interiorizada. O que eu quero dizer com isso? Que não só nas grandes cidades ou nas capitais, haja audiodescrição. Mas que nós, como representantes do público, possamos fazer e empreender um debate da necessidade de que as pessoas com deficiência visual, que estão nas principais e médias cidades, que quase não têm acesso a adultos com audiodescrição, o têm. A gente tem através da televisão, tem através do streaming, e cada vez mais as tecnologias têm nos ajudado nisso. Mas, por exemplo, tem lugares onde a Netflix não chega porque não tem conexão. Mas, mesmo nesses lugares, há uma escola. E a audiodescrição pode estar na escola. E foi a audiodescrição nos processos educacionais que eu estudei no meu pós-dó, por exemplo, por três anos. Felipe, tem cinco minutinhos. Bom, então já estava concluindo, né? Enfim, o que eu quero dizer é que existem maneiras de nós participarmos da audiodescrição. E contando para os usuários aquilo que eles não podem enxergar, mas podem passar a ver. existem diversas formas de nós fazermos esse conhecimento chegar na pessoa com deficiência visual e de nós pensarmos de maneira mais ampla na acessibilidade cultural. Não é só que uma pessoa sair até um lugar ouvir uma palestra ou ouvir um filme, mas entendê-lo. o que o que é mais importante, na minha opinião. E a gente, tanto é que a gente diz que um filme, a audiodescrição de um filme deu certo quando as pessoas comentam o filme e não a audiodescrição do filme. Quanto mais apagados nós passarmos no processo, mais nós perceberemos que deu certo. e muitas vezes entre a gente a gente conversa olha, tá o filme aqui, poxa, tem uns filmes aí que dá e tal. E eu gosto muito de ouvir essas opiniões sempre dos usuários, que por mais que não tenham conhecimento técnico, tenham conhecimento diário, cotidiano, e que nos faz qualificar as práticas. e eu por isso que eu, nesse momento, gostaria também de ouvir o que as pessoas têm a perguntar e a dizer. É claro que eu, como um formador de audiodescritores, como pesquisador na área de audiodescrição, queria muito mais a falar, seja dos processos técnicos, instrumentais e de participação social, mas eu acho que sendo uma característica de um seminário, o importante é que a gente possa compartilhar ideias. Então, eu, desde já, agradeço a audiência de todos e acho que compartilhar e convocar aqui. Felipe, que maravilha poder te ouvir, todas essas contribuições que tu trouxeste para nós, excelentes pontos para nós podermos refletir. Se tu quiseres tentar, de repente, agora, abrir a tua webcam e a gente tentar a webcam com o áudio novamente, se o áudio vai... Eu acho que o melhor não. Eu também acho que o melhor não não tem problema, então. A gente te ouviu super bem, não houve nenhuma intercorrência com o áudio ao longo da tua fala. Então, agora, eu vou passar para as palestras, eu só queria deixar registrado... Se tu me permite, até peço desculpas por alguma eventual falha minha aqui ao falar ou em alguma pausa, porque realmente foi um pouco tenso o momento aqui com a questão tecnológica, enfim, já desde já me uso com vocês por conta disso. Não, mas fica tranquilo, Felipe, que eu sei que esses imprevistos, eles acontecem, nós também já tivemos um problema no áudio e vídeo da professora Patrícia Dornelles na terça-feira, também não conseguimos fazer a palestra dela no horário previsto, então a gente sabe que estamos lidando com as tecnologias que muito nos ajudam, mas também, às vezes, acabam oscilando e nos desestabilizando, mas estamos bem, te ouvimos bem, fizeste uma excelente fala para nós, tem vários comentários aqui que eu vou fazer a leitura, várias perguntas chegando tanto pelo Webconf quanto pelo nosso Facebook, eu só queria deixar registrado que agora nós estamos com 63 usuários na plataforma da UFPEL e 96 nos acompanhando pelo Facebook, então seguimos com um público fiel em pleno meio-dia, então vamos em frente para a gente poder dar conta das perguntas. Bom, vou procurar aqui a primeira, então, antes das perguntas, Felipe, tem alguns comentários que foram feitos logo no início da tua fala, então comentário, começo com o comentário da Eliana Franco, né, gostaria de observar que o grupo Tramad, é isso Eliana, me corrija se eu estiver errada, da UFBA, coordenado por ela, teve formação com o Brent Benek, desenvolveu desde 2004 pesquisas com usuários da audiodescrição e depois, a partir de 2008, começou a produzir AD com consultoria consistente, inclusive uma das integrantes já trabalhava com a comunidade cega, o Tramad também foi pioneiro em investigar a audiodescrição para usuários com deficiência intelectual no Brasil e na Europa, a Márcia Bamberg do Museu Joaquim Felizaco. Se me permite, os trabalhos da Eliana e do Tramad são uma referência para quando a gente vai falar sobre consultoria em audiodescrição no Brasil, porque, de alguma maneira, a participação do Tramad do ponto de vista acadêmico e também instrumental, mas, na minha opinião, sobretudo acadêmico, são muito importantes nesse processo de construção do que é a consultoria, que ela não é intuitiva, mas que ela é técnica. do que deixar referência inicial para alguém são os trabalhos da professora Eliana, que trabalhou diretamente com o Benek também, então, ninguém melhor do que ela para falar sobre o assunto. Tá bem, vamos em frente. Então, a Márcia Bamberg, também do Museu Joaquim Felizardo, está conosco. Bom dia, Márcia. Parabenizou a tua fala, parabéns, Felipe, excelente palestra. Seissa Barros colocou, então, a primeira pergunta, né, eu vou fazer, Felipe, um bloco de três perguntas, pode ser? E aí, tu responde as três e nós damos o seguimento? Claro. Tá. Então, Seissa Barros está perguntando aqui, gostaria de saber como se dá o processo de consultoria para espetáculos de dança. Se o Felipe já teve experiência nessa área, há alguma abordagem específica nos termos de audiodescrição e consultoria para essa linguagem? A Jaqueline Viana pergunta, parabéns pela ótima palestra, Felipe, gostaria de saber qual foi o trabalho mais difícil que você já fez e por quê? E aí, fecho esse primeiro bloco de perguntas com a pergunta da professora Vera Santiago. Vera, bom dia também conosco desde o início do seminário, né? Ótima palestra, você poderia falar um pouco mais sobre a consultoria em obras de arte, mais especificamente como se dá a consultoria de uma pintura? E aí, só para finalizar, Felipe, tem um comentário da professora Lívia Mota, bom dia professora. A professora Lívia Mota coloca, então, o movimento da audiodescrição no Brasil começou já com a participação muito forte de pessoas com deficiência visual em todo o processo. o Paulo Romeu Filho, Laércio Santana, Juscelene Braga, Marco Antônio de Queiroz, Cristiana Xerciari, é isso? A Elisabeth Dias de Sá. Então, Felipe, pode responder essas primeiras perguntas? Não, acho que, bom, vamos começar pelo fim, né? Acho que o comentário do Lívia é que eu pertenço a uma cinda geração de consultores em audiodescrição e acho muito importante que se tenha começado, como eu disse desde o princípio, isso começou em 1999, eu vou até antes disso lá com o pessoal que trabalhava com a professora Abel Machado, como eu disse, foi um processo que aos poucos se transformando, desde lá de 1999 quando foi em Tivo até 2004 que houve uma participação efetiva e direta, até 2008, 2009, um pouco antes com a professora Eliana, que é uma coparticipação porque nós também nos transformamos e evoluímos. agora as outras duas perguntas eu posso responder de uma vez só porque elas são quase a mesma coisa. Para mim, a descrição mais difícil que eu já fiz é de um espetáculo de dança contemporânea chamado O Nome Estão Cheia de Lágrimas e Impressões de Clarice Lispector, Sensações de Clarice Lispector, feita na biblioteca pública aqui de Porto Valério e primeiro porque eu sou fosoca da Clarice e aí fiquei muito feliz de ter feito e isso já fazem já vão quase quase oito anos então eu aprendi muita coisa em oito anos mas foi muito difícil de fazer nós participamos dos ensaios assistimos aos ensaios e mesmo assim foi quando esse roteiro foi colocado em palavras a gente precisou fazer uma afinação bastante grande do que nós queríamos conceito se era descrever as sensações da Clarice ou descrever os movimentos da bailarina ou da dançarina nós queríamos uma coisa outra ou outra o ideal naquele momento mesmo que em alguns momentos era necessário descrever o movimento corporal e em outros optar pela por dizer nesse momento ela está se sentindo brigada ou está com uma expressão tal essa que é mais difícil transmitir que o movimento da dança que para quem pegando consegue em alguns momentos perceber porque não são em todos os momentos e aí a gente tende a achar e quem enxerga a quem enxerga vai fruir toda a obra mesmo sendo uma sendo uma obra de dança vai entender tem coisas que mesmo que xergan então e compreender o que o movimento corporal quer dizer naquele todo espetáculo e fazer com que o usuário consiga estar dentro do espetáculo também essa que parte mais difícil e demanda não só o conhecimento de audiodescrição mas aí o consultor vai ou vai conversar com alguém ou vai fazer pesquisa porque o o que que um movimento x quer dizer o que que tal coisa significa o que que aquela que aquele espetáculo quer representar e isso demanda trabalho de pesquisa também então pra mim foi o mais difícil foi esse escudo de dança contemporânea também e acho que já respondo também a pergunta da CES na medida em que em que um pouco sobre essa às vezes possibilidade ou impossibilidade de descrever um movimento ou uma sensação agregada a ele maravilha Felipe agora vou pegar algumas perguntas que chegam pra mim pelo WhatsApp da Cida Leite então Felipe pensa o que o Felipe pensa da utilização da linguagem cinematográfica na audiodescrição por fim parabenizo pelos destaques em relação à necessidade da pessoa com deficiência visual também estudar para desempenhar o papel de consultor em audiodescrição depois outra pergunta que chega é a pergunta do Felipe Monteiro Felipe a minha pergunta foge um pouco da temática como você vê a participação de uma minoria esmagadora de palestrantes com deficiência em um evento como esse e aí também eu vou pedir depois a palavra para responder enquanto comissão organizadora e aí temos mais algumas considerações aqui Felipe a Márcia Gonçalves destaca mais alguns nomes de consultores com deficiência então nós temos a Márcia Gonçalves acrescenta o nome do Felipe Monteiro o Manuel Negrais Dolores Afonso acrescentando esse grande time a Lia palestra excelente parece ser algo simples mas é uma complexidade imensa muitos elogios Felipe muitos parabéns aqui o pessoal destacando muito a relevância da tua fala e gostaria então que tu respondeste essas perguntas bom eu reputo elogios mais a generosidade do que propriamente enfim bom vamos começar pela linguagem cinematográfica eu acho que no momento em que nós estamos fazendo determinado tipo de produto turístico nesse caso cinema nós não podemos sonegar ao usuário a linguagem que ele está colocada eu até não comentei sobre as questões das obras de arte antes mas posso fazer uma correlação uma obra de arte descrita sem uma sem a demonstração de que há um emprego de uma criatividade de uma transpiração digamos assim de conhecimento e inspiração do artista que que faz que pinta um quadro e o quadro é descrito como uma fotografia e não como uma obra de arte a mesma coisa no cinema se eu simplesmente descrevo só o que está acontecendo que é só esse só umas oito aspas eu vou como eu disse anteriormente eu vou estar fazendo uma eu não vou eu não vou dizer que é um enquadramento tal ou que tem um plano sequência e aí por exemplo eu não vou do filme agora vocês vão que ele é todo em plano sequência como é que eu não vou dizer isso eu estava na netflix esses tempos eu até e como é que eu não vou falar que este filme está todo em plano sequência eu vou dizer acontece isso acontece aquilo agora isso agora aquilo porque o usuário tem o direito de saber ele pode não gostar as pessoas tem o direito de não gostar de um determinado tipo de produto artístico mas ela precisa saber que é assim ela precisa saber que é vista que é detalhe ou close porque porém close a gente usa só para rosto e detalhe a gente usa para outras coisas porque são bastante recorrentes e para e para as obras de arte também precisamos da linguagem artística e como faz isso estudando eu estudei fiz duas disciplinas na universidade de cinema linguagem cinematográfica li sobre cinema converso com pessoas relacionadas ao cinema sobre cinema peço informações na arte estudar estudar um pouco movimentos artísticos enfim isso sempre a gente vai sempre voltar para a questão do conhecimento não adianta e respondendo ao Felipe porque daí eu já me alongando nas respostas mas respondendo ao Felipe que também é é uma uma das tendências da consultoria em audiodescrição temos vários e acho que que é uma questão complicada essa porque eu me sinto muitas vezes digamos preterido no mercado de trabalho porque tem uma formação excelente e muitas vezes vejo essa dificuldade de colocação por outro lado existem existe também um processo em andamento em que as pessoas com deficiência só nessa década ou na década passada estão na academia começando a ter oportunidades e acessibilidade ao meio das prisas e portanto eu prefiro que nós tenhamos pessoas que tenham conhecimento acadêmico para falar num seminário acadêmico do que propriamente chamar uma pessoa que é simplesmente usuária de audiodescrição ou de algum outro relacionado a acessibilidade e não ter o conhecimento para falar sobre isso porque aí nós vamos gerar um outro problema que como eu disse não é qualquer pessoa todas podem mas não qualquer uma e eu acho que é um momento de transição eu acho que nós nós temos números de pessoas com deficiência com capacidade para participar deste e de outros tantos seminários mas isso é muito uma questão da organização uma questão de cada de cada instituição e das oportunidades também crescem é claro que eu acho que precisa ter um incremento da participação das pessoas com deficiência em todos os seminários tem seminários sobre deficiência que mal tem pessoas com deficiência ou que não tem nenhuma por exemplo então eu acho que é é um processo que nós estamos construindo que precisa andar mais rápido mas ainda em construção Felipe te agradeço as suas colocações e agora enquanto comissão organizadora eu vou pedir um pouquinho do teu tempo de fala então para falar sobre a questão complementar a questão que o Felipe colocou para a gente o outro Felipe né o Felipe Monteiro então Felipe quem montou a programação do seminário fui eu juntamente com as minhas colaboradoras né nós temos em cinco dias de seminário a participação de pessoas com deficiência em três dias tá então a gente só não teve pessoas com deficiência participando na segunda-feira e no dia de ontem tá mas tentamos inserir o maior número possível tá bem então a gente ainda como o Felipe comentou estamos em um processo né de inserção e mesmo que nós não tenhamos pessoas com deficiência nos cinco dias das palestras a gente está a todo momento reiterando a fundamental participação das pessoas com deficiência destacando sempre que todos os recursos que estão sendo discutidos aqui eles não são funcionais se não ocorrem com o trabalho conjunto do público alvo das pessoas com deficiência então sempre destacando nada sobre nós sem nós então de fato a gente procurou a inserção das pessoas com deficiência sim na organização nas palestras e estamos buscando continuar discutindo sempre esse assunto então muito obrigada pela tua pergunta pela tua colocação e pela tua efetiva participação no nosso seminário a gente sabe que a gente ainda tem muito a andar muito a construir juntos e sozinho a gente não tem como fazer isso então agradeço a todos já que estão participando com a gente Felipe vou fazer então a última rodada de perguntas que são perguntas que chegam pelo Facebook infelizmente não exatamente mas isso está acontecendo em todas as palestras que está sendo incrível porque de fato chegam muitas perguntas no bate-papo chegam muitas perguntas no Facebook no WhatsApp e a gente acaba não conseguindo dar conta de todas justamente porque temos um tempo limitado temos uma agenda a cumprir mas são assuntos que não se esgotam e para isso existe também o ENAC que é o Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural que é promovido pelo FRJ pelo curso de especialização em acessibilidade cultural que é um momento muito importante de debate da pauta então é um seminário que a gente fez online está sendo um grande desafio dar conta da organização desse seminário justamente pelas inconstâncias que acontecem das tecnologias mas a gente precisa então se dar conta que de fato a gente precisa criar novos espaços para discutir esses assuntos porque os assuntos não se esgotam a gente fica com vontade de falar mais e mais e mais mas temos tempo a cumprir bom então a pergunta que chega no Facebook é do Tiago Serejeira Tiago querido um grande abraço para ti ele pergunta então Felipe obrigado pelas contribuições aqui se deve o fato da audiodescrição que é feita hoje no Brasil ser considerada uma referência gostaria que explicasse melhor a respeito e se possível indicasse qual país ou países mais se aproximam atualmente da nossa experiência a outra pergunta que nos chega pelo Facebook é da Nanda Araújo Grata Felipe pelas significativas contribuições eu sou professora formadora do curso Museus Acessíveis do Fancultura isso em Recife e meus alunos sempre perguntam sobre autores e cursos de audiodescrição você indicaria alguns Grata e aí a última pergunta que eu vou fazer hoje também é do Facebook quais associações com audiodescrição você indica é da Adami feito Felipe fechamos o último bloco de perguntas eu gosto de começar pelo fim né então eu que eu indico como é que eu posso dizer nós temos duas associações uma renal e uma nacional e talvez ela tenha entrado no sono dos produtos então eu não indicaria nenhuma no momento mas a gente vai conseguir passar por isso também nós acho que quando eu estou escrito no Brasil e eu posso falar um pouco disso porque tive experiência na Espanha participei de grupo de pesquisa do meu doutor Alish que se está a norma da União Europea de audiodescrição e o grupo de pesquisa que eu estudei participou desse processo para mim fundamentalmente é a participação da pessoa com audiodescrição no processo de construção da audiodescrição que faz com que estejamos diferenciados nós não temos uma formação acadêmica tão consciente quanto se tem na maioria dos países da Europa que da Europa que conhecemos digamos França Alemanha Espanha Portugal temos a professora Eliana agora lá em Portugal mas não mais tínhamos a professora Josélia que está no Catar mas não há uma participação efetiva só com deficiência visual na audiodescrição no entanto existem disciplinas em muitas universidades sobretudo na Espanha que é o que eu acompanho relacionadas a audiodescrição então há um conhecimento grupo de pesquisa em vários lugares que dão esse esse ar esse ar não da consciência científica para audiodescrição no entanto aqui nós não temos a mesma estrutura do ponto de vista acadêmico científico de publicação até das universidades terem estrutura mesmo para participar e fazerem cursos e pesquisas mas nós temos a participação da pessoa com deficiência ou seja nós nos igualamos na medida em que nós temos esse diferencial que é uma participação qualificada dos audiodescritores consultores aí vão me perguntar se eu estou dizendo que 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 o consultor é sim o consultor é fundamental nesse processo e não sei se é não é que ele seja só por conta dos consultores não é mas é também isso e também é uma questão de estilo nós temos um estilo brasileiro de audiodescrição sim nós temos claro diferentes estilos de audiodescrição no Brasil um mais voltado para as normas norte-americanas outros mais europeia outros mais voltados para a linguagem cinematográfica e linguagem ártica e no entanto por exemplo nós no no Brasil experimenta não descrever não dizer a cor da pele de um personagem para ver se não vão te cobrar agora experimenta fazer isso lá nos Estados Unidos para ver se não vão te cobrar também porque na norma norte-americana até onde eu sei até onde eu li a própria norma é quase que vedado que isso seja feito nós temos diferenças culturais no processo tradutório e uma outra gostaria de falar mas não temos tempo e acho que quanto a cursos é muito essa dificuldade acadêmica que nós temos do atual momento porque ele é muito diferente nós já tínhamos diferentes dificuldades em termos cursos de audiodescrição no Brasil mais recorrentemente principalmente o de especialização por exemplo tivemos tem os cursos da Unesp mas de maneira mais o curso lá e são iniciativas muito pontuais ainda e muitas vezes não com a com o devido preparo acadêmico nesses cursos né que é uma dificuldade ainda adicional não sei se contemplei tudo mas qualquer coisa me avise com certeza Felipe e mais uma vez te agradeço imensamente pela tua contribuição o pessoal está pedindo o teu contato Felipe então se tu puderes dizer o teu e-mail eu digito ele aqui no bate-papo e as meninas me dão suporte ali no Facebook e digitam no Facebook também bom então atenção rodistas aqui estão consultoras para o trabalho bom pessoal que queira fazer contato conversar enfim já que as perguntas foram maiores felizmente no nosso tempo vocês podem me procurar lá pelo Facebook Felipe Mianes tem tem o Instagram arroba Felipe Mianes o Twitter arroba Felipe Mianes e-mail f.mianes arroba terra ponto com ponto br e acho que é isso se me mandarem sinal de fumaça eu não vou ver não vai adiantar vai ter que ficar mais lindo Felipe então mais uma vez eu te agradeço pela excelente palestra excelentes reflexões trazidas agora nesse finalzinho de manhã e muito obrigado pela tua participação no nosso evento contribuíste imensamente para as discussões eu só queria fazer uma última fala que inclusive já comentei na segunda-feira quando a Marilene Costa falava sobre o todos que tem uma frase que tu falaste no documentário que para mim ressignificou muito a minha a minha vida a minha atuação sempre que vou falar fazer alguma palestra ou algum curso até mesmo nas minhas aulas com o pessoal da terapia ocupacional é uma fala que eu sempre cito e sempre te referencio que é justamente quando tu falas que a pessoa com deficiência visual não é o olho gigante que não vê ela antes do olho gigante que não vê ela é uma pessoa então essa frase que tu falaste no documentário todos eu acho que é uma frase extremamente impactante extremamente significativa e que nos faz refletir muito acerca de todos os nossos contextos que nós vivemos então Felipe mais uma vez gratidão por esse momento muito obrigada por estares conosco não sei se queres finalizar mais alguma coisa se podemos encerrar eu agradeço a oportunidade novamente me desculpo pelos problemas técnicos mas a gente conseguiu conversar bastante espero que a gente possa conversar outras vezes todos nós vocês que estão assistindo o FPL seminário enfim que a gente possa ter outras edições e possamos participar todos e aí da próxima fisicamente juntos e disse que essa frase eu acho que ela deve permanecer rodando na cabeça de todas as pessoas inclusive daquelas que não enxergam porque nós as pessoas acham que tudo o que a gente faz é por causa ou apesar da deficiência e a nossa deficiência é só um grão de aperto de tudo o que nós somos e que nós fazemos dentro das nossas vidas somos muito mais do que elas com certeza Felipe muito obrigada então pessoal só para fazer esse fechamento do nosso turno da manhã eu gostaria de dar algumas informações então para quem estava assistindo ontem ou que ainda já que já assistiu a palestra da professora Jennifer Cucci ontem às 11 horas nós ela propôs então que nós fizéssemos um documento de resistência para esse momento desenvolvêssemos uma carta do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural e nós então acrescentamos a nossa programação após o final da última palestra do evento que a professora Lívia Mota irá proferir então na sexta-feira às 19 horas nós teremos uma assembleia final do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural para que nós possamos construir juntos a carta de Pelotas resistência e mobilização pelas diferenças então é um momento fundamental de participação de todos e todas por favor aos nossos participantes com deficiência aos nossos palestrantes com deficiência que estão conosco acompanhando o seminário estejam junto para que nós possamos construir esta carta que inclusive me emociona que nós possamos ter este momento na atual situação em que nós passamos no nosso país construir juntos é o caminho então fica aqui já o convite prévio para esse momento tão importante que irá acontecer na sexta-feira às 19 horas respirando um pouquinho contendo as lágrimas nós vamos em frente à tarde então regressamos às 14 horas com a palestra o curso de especialização em acessibilidade cultural com a professora Patrícia Dornelis da UFRJ às 16 horas só é acessível se der para entender compreensibilidade textual linguagem simples e acessibilidade com a Heloísa Fischer e às 18 horas encerrando a programação dessa quarta-feira tradução e interpretação de libras em ambientes culturais com o Vinícius Sheffer do Marque Dragão tá bom pessoal um bom almoço para todos um bom descanso nos encontramos às 14 horas até lá e aí e aí e aí E aí